Operação Força Total também no Vale do Aço. Um homem foi preso com porções de maconha, crack e cocaína entre os materiais, outros materiais ilícitos que foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na zona rural de São José do Goiabau e a Gisele Ferreira está chegando para contar destante coisa que foi apreendida aí na operação. Boa tarde para você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Esta operação da Polícia Militar foi na comunidade Oratório na zona rural de São José do Goiabau. Os militares receberam denúncias de que no local estaria ocorrendo tráfico de drogas, intensa movimentação de tráfico de drogas e disparos de arma de fogo. A polícia foi atender a denúncia, montou uma operação e de fato constatou ali uma atitude suspeita de um homem. E quando este homem viu a chegada dos militares, ele tentou fugir. Nesta fuga, este homem dispensou uma sacola. Dentro desta bolsa, os militares encontraram ali, olha só, um revólver calibre 32, 23 porções de maconha, prontas inclusive para serem vendidas, 10 tabletes do mesmo entorpecentes, embalagens contendo cocaína e ainda 10 pedras de crack, além de celular e outros objetos utilizados na traficância, Nico. Este homem, que tentou fugir, mas felizmente não conseguiu, acabou sendo alcançado, ele inclusive tentou, Nico, para despistar a polícia ali, se esconder em uma residência, mas não teve jeito não. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia civil. Os materiais apreendidos foram juntos. Nico? Obrigado, Gisele.